Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo, mais um dia, tô com uma creta aqui pra fazer Eu comecei ela ontem, fiz os laterais no preto jateado, hoje falta fazer só o teto e o aerofólio A gente tem feito muito carro SUV, cara, agora tô fazendo muito a T-Cross, que é a T-Cross PCD, né? Que ela vem com a redução de imposto, então tá vendendo muito e eu tô fazendo muito teto desse jeito aqui Só que a gente faz Black Piano na T-Cross, então se você tem uma T-Cross aí também, se quiser fazer com a gente Entre em contato aí, nosso contato do WhatsApp tá sempre no final do vídeo, tá? É somente o WhatsApp, se a galera ligar, fica difícil falar comigo, então manda uma mensagem Fica mais fácil da gente responder, beleza? Bom, tô com um serviço hoje aqui, meio chato, né? Meio complicado Muitas lojas de envelopamento não gostam de pegar pra fazer Que é remover o envelopamento desse carro aqui Fazer uma propaganda aqui da Ultragás Não precisa nem falar, né? As cores já Já denuncia já que é da Ultragás E... cliente deixou aqui Eu pedi dois dias, né? Peguei e falei, ó, hoje ou amanhã Acredito que dê pra... dê tempo Fiz um teste antes aqui O que que eu faço? É... não cobro caro, cara Eu acho que cobro até que barato Num serviço desse Tem loja aí que o cara enfia a faca Pra não pegar o serviço, tá? Mas eu acho chato, cara Porque a gente envelopa E quando o cliente vem pra retirar, a gente não quer tirar porque dá trabalho Aí o que que vai acontecer? É... na próxima vez o cliente vai... Não vai mais querer envelopar o carro Porque eu ia falar, pô Mandei envelopar meu carro, confiei E agora o cara não quer tirar É... então é complicado Muitos não tiram Quando... não foi feito por ele, entendeu? Eu explico, né? Porque pode acontecer de tirar verniz Se a pintura não for original Pode ter risco de estilete Porque... não sei como foi aplicado Mas... É isso aí Então... o que eu tava falando aqui O cliente chega com o carro E pergunta o valor Eu faço um teste Numa peça Pra ver se vai dar muita mão de obra Igual aqui Eu esquentei o soprador Saiu tranquilo Se eu não esquentar Ele vai... ele vai rachar, ó Parece folha seca de árvore Tá vendo? Então o que eu vou fazer Eu vou colocar o carro um pouco no sol ali Ajuda bastante É... aí eu coloco o carro pra dentro Tiro as partes que pegou mais sol Volto o carro no sol E por aí vai Até chegar uma parte Tipo o lateral aqui embaixo Que não bate muito sol A gente vem no... no soprador mesmo Tá? Vai ficar cola Sem jeito Segundo o cliente Deve ter uns 5 ou 6 anos Esse material aqui Aparentemente É... Tá com cara de oracal 651 Tá? O brilho A textura Assim tá bem Bem parecido O que tá mais feio É o teto Que já... Tá tudo trincado Tá vendo? É o que vai dar mais trabalho Eu acredito eu Agora A parte de lateral Aqui tá vendo Onde não pega muito sol Tá até brilhando ainda Beleza? Bom, então segue aí É... Fica uma dica aí também Pra quem For pegar esse tipo de trabalho Vou mostrar o produto Que eu uso pra tirar cola E... Segue o vídeo aí Já deixa o joinha Deixa o comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal Valeu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí ele começa a sair, mas assim vai ficar cola, não tem jeito. E eu ainda consigo fazer o mesmo esquema de puxar, tá vendo? Puxar pra cima. Tem lugar que fica até sem cola. Mas é isso aí, vai dar trabalho. Vai ter jeito. Mas o importante é que tá saindo, né? Depois a gente remove a cola. Provavelmente não vou conseguir terminar o carro hoje. Já é quatro e... acho que é umas quatro e meia agora. Aí ó, esfriou o material, já começa a quebrar. Entendeu? Então o esquema é esquentando e puxando. Bora lá. Tem bastante trabalho ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas nem sempre é do jeito que a gente espera, né? Bom, o que eu tô usando pra tirar a cola? Meu, o carro já tá praticamente limpo. Tem uma coisinha ou outra que eu vou passar mais um pouco de querosene. E depois eu lavo o carro, né? Com sabão e tudo. O que eu uso pra tirar a cola é isso aqui, ó. Querosene que vende no supermercado. Sabe? Qualquer marca. A galera fala do monte de produto aí e tal. Mas isso aqui, cara, é o que eu sei que não vai danificar a tinta, né? Porque ele é mais fraco do que aquele querosene automotivo, aquele em lata. Então eu venho com um paninho. Aqui o paninho tá bem sujo já. Venho com o paninho passando. Deixa, tipo, encharcar a cola, né? De querosene. E venho raspando com o raspador. Com esse raspadorzinho de plástico aqui. Inclusive, eu não lembro se eu falei ontem. Eu já tô no outro dia aqui, né? Não lembro se eu falei ontem, mas isso aqui vende lá no site da MJ Tools. Tá? É onde vende ferramenta pra envelopamento. Então basicamente é isso. Vem passando bastante querosene com o pano. Deixa ele de molho um pouquinho. E já vem raspando. Agora, o que deu muito trabalho foi o capô. Ele tá até um pouquinho amarelado. Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Mas isso aqui a tendência é sumir, tá? É, acontece. É estranho. Mas vou falar pro dono. Deixa no sol. Que ele volta. Ele fica branquinho de volta. A tinta respira, né? Não sei qual que é o esquema aí. Agora o teto, cara. Tá dando muito trabalho. Eu tô esquentando muito, bastante. Igual o capô ali. E venho raspando com a espatulinha. Mas tá saindo, né? Com bastante paciência. O que eu costumo fazer... É... O que que eu fazia? Tirava um pouquinho do teto. Vinha tirando a cola do carro. Aí eu voltava pro teto. Tirava a cola mais um pouquinho da lateral. Vai intercalando assim. Porque senão fica muito chato, cara. Dá muito trabalho. E fica um serviço chato pra caramba. Então o que eu tô fazendo é isso. Esquenta bem. E vem raspando. Se você não esquentar, cara. Difícil, né? Se não esquentar o material tá seco. Não vai. Tá? Então vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente volta com ela finalizada. Tá aí, galera. Finalizada. Ela tá aqui fora já. Que eu levei pro amigo meu ali pra... Pra lavar. E o cliente já veio buscar. Mas é isso aí, ó. Na real, parece que foi rápido no vídeo. Mas... É... Levou aí quatro dias. Pra fazer, né? Foi dois dias inteiro. Os outros dois, como eu tinha já serviço agendado. Ficou mais corrido. Mas deu tudo certo. Mas pra quem tem dúvida... O carro ficou aí... Mais ou menos seis anos envelopado. E a pintura tá aí, ó. Novinha. Beleza? Isso aí. E aí É... E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho